Mas vocês tem que ver a imagem que vai pro documentário. Ah, imagina. Tá? É surreal, cara. É o Fusca voando no meio das nuvens. É inacreditável. Pra mim, assim, ó. Quando o Fusca começou a destruir, os caras falaram, bota o fodeu o teu Fusca. O que aconteceu? A gente pegou o teu erro. Eu tive que comprar um Fusca, daí conseguindo 65, pra botar a carrasseira em cima. A gente pegou os erros da galera que foi pra praia, que fez as praias, que começou a apodrecer tudo por baixo. Ah, tem três demãos de emborrachante por baixo. Salar não tem muita conversa, não, cara. É muito sal. Eu só vou te falar uma coisa. Se tu entrar no salário com o emborrachado, é pior, porque onde tem lata, vai entrar sal. Cara, tu não tá andando na areia, tu não tá andando na maresia, tu tá andando no sal puro. E no momento em que tu anda no alagado, tu tá andando na salmoura. Cara, é surreal. Enfim o que é tudo, né? Não. Cara, quando chegou no outro dia que eu acordei, o paralama traseiro, tava grosso assim. Nossa. Eu olhei, cara, o que é isso? Quando eu bati assim, caiu um paralama de sal, cara. Foi aonde isso? No Salary Unis, na Bolívia. Na Bolívia, imagina. É surreal, é o lugar mais lindo que eu já fiz. Perdeu o Fusco mais dois, João. Porque ele teve que fazer o Fusco novo no México. É só que ele comprou um mais novo, eu comprei um mais zero. Cara, eu não consigo acreditar como é que ele chegou até o no México, aquele carro lá, cara. Que, meu, lá na cabeça de porco, lá, tu olhava tudo quebrado na cabeça de porco, cara. No dia que ele quebrou, no dia que ele quebrou, eu liguei pra ele e disse, cara, não anda assim. Porque o que que acontece? Ali o pistão do freio não alcançava mais pra freiar. Porque ele quebrou e fez assim, ó. Quando ele bateu lá na Costa Rica, aquela parte da Costa Rica. Era mais louco do que eu imagino. Porque eu disse assim, cara, vai num cara e manda soldar. E ele me disse a mesma coisa que aconteceu comigo. Ele disse, cara, não pega mais solda, por causa do sal. Não pega o sal, não pega solda. Quando tu solda, fura. Aí ele disse, não, mas eu tenho uma solução. Ele pegou a cinta aquelas, as catracas, e amarrou os ganchos no trem dianteiro e amarrou lá atrás na carroceria. E catratou. E o Fusco fez assim, ó. É, eu lembro. Fusco voltou. Aí ele catratou e daí ele conseguiu viajar pra traquear dentro do Fusco, assim. Ah, eu lembro, eu lembro disso aí. Ah, ali, quando ele bateu lá na Costa Rica, lá que ele entrou na casa do cara e o cara era soldador lá. Cara, aquela lá, foi, cara, ali é deus ali, mano, que eu falei, ó, vou te botar ali na casa de um cara que ele vai soldar, tu... Ó, vai quebrar, mas já vai ter um soldador. Cara, não, e aquele dia foi só perrengue, porque ele andou uma cara e chegou num rio, ele andou mais um tempão e chegou num outro rio, eu falei, beijo, é isso, cara. E o que que ele falava? Vai dar certo. Não, vai dar certo, o rolê vai dar certo. É, o cara tem que tá focado ali, vai dar certo, cara, seja pra onde o cara for. É o maior exemplo, né, ele era obstinado, cara, só que era obstinado, mas, cara, ele não tinha ruim, assim, não tinha ruim. Não tem tempo ruim. Na verdade, assim, ó, o perrengue faz parte do rolê. Então, às vezes o cara, mesmo, só perrengue com o Fusco, eu falei, cara, mas esse é o rolê, cara, esse é o rolê. É um dos mais da hora, né. Pô, galera, a gente tem uns vídeos nossos lá que empurrando o Fusco, rindo. Todas as vezes que eu estraguei o Fusco, eu fiz um amigo. Cara, eu tenho um amigo, eu tenho um amigo na Rússia, em quase todas as cidades que eu fui, os caras me ligam pra dizer, ah, vocês não sabem o que aconteceu. Começa a me ligar, presidente do Fusca Clube de Moscou, me mandar mensagem, dizendo assim, Nauro, pelo amor de Deus, diz que não foi contigo, apavorável, porque chega na Rússia uma notícia que um fusqueiro do Brasil, seu presidente morreu, eles acharam que era eu. Ah, aí eles começam a mandar, eu digo, ah, foi um grande amigo meu, infelizmente, mas eu tô bem, não sei o quê. Cara, a Rússia, os fusqueiros da Rússia, todos me mandando mensagem. Europa, cruzei Europa, cada lugar que estragou, eu fiz um amigo. América do Sul, e tem uma, né, cara, tu tá andando com um carro novo, estragou o carro, tu liga pro seguro, seguro manda outro carro, manda tu pra um hotel, manda um guincho, estragou um fusca, tu vai parar numa vila, velho, tu vai parar na periferia, tu tá fudido, entendeu? E essa é a real. E tu vai conhecer o tiozinho... E tu vai conhecer quem? Tu vai conhecer as pessoas de verdade daquele lugar. Tu não vai ser um porteiro de um hotel que vai te receber. Não, não, cara, vai ser o tiozinho lá que é foda, que nem lá em casa. Quem arruma lá em casa o meu motor é o tramposo, é o pastel, é o seu Adão, é o beleza. É esse, cada cidade tem um beleza, tem um pastel, tem um tramposo, e esses caras que vão te receber. Qual o país que já foi? Na América do Sul eu fiz o Brasil todo, Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia, Peru e Paraguai. É, quase tudo, né? Fiz a Rússia e depois fiz Letônia, na Europa, né, Letônia, Lituânia, República Tcheca, Polônia, Alemanha, Áustria, Itália, França e Espanha. Desculpa, como que o país está tomando chimarrão? Toma chimarrão, cara, quem toma chimarrão tem... Você vai com chimarrão para a Rússia, galera. Cara, quando eu tomava chimarrão na Rússia, tem droga aí, tem droga. E cara, o Fusca, ele, o Fusca vai te abrindo porta, né? Abre muita porta, ele vai abrindo e... Quantos motivos que eu convenci a Flávia... Antes de chegar na Rússia, eu recebi a mensagem, todo mundo dizia, cara, os russos são loucos, vão te matar, não sei o que, todo mundo assim, quando eu cheguei lá, é um povo carinhoso, cara, me recebi na casa deles. Eu fiquei oito dias na casa de um russo, cara, que é meu irmão de vida, assim, e ele não fala uma palavra em português, eu não falo uma palavra em russo e nós não falávamos em inglês. No começo nós falávamos com o tradutor aqui, eu falava, passava para ele, ele ouvia, falava e me entregava de volta. No final ele me falava em russo, eu entendia, eu falava em português, ele entendia, sabe? E assim foi, cara. Que massa. É Mauro, né? Nauro. Ô, Nauro, quanto tempo você tá fazendo isso aí? Esse ano tá fazendo dez anos que eu inventei a Expedição Fusca América. E faz nove anos que eu fiz a primeira viagem. Eu, na faculdade, eu comprei, eu troquei o meu Fusca por um iPhone, porque eu não tinha carro para ir para a faculdade e eu tinha um iPhone no bolso. Eu tinha um, eu tinha um símbolo do capitalismo, um telefone que ostentava, que as pessoas faziam fila para comprar e eu não tinha um carro para andar. E um dia eu troquei o símbolo do capitalismo por um carro que ninguém queria, que era carro de pobre, que era um Fusca. E quando eu entrei no Fusca eu me senti muito feliz, muito mais feliz do que andar com um iPhone no bolso. E ali começou, e daí o seguinte, cara, na faculdade eu fazia filosofia, todo mundo ferrado, filosofia, ninguém tem dinheiro. Ninguém faz filosofia porque é rico. E daí o dia que chovia, o dia que eu terminava a aula, estava chovendo, eu botava todo mundo dentro do Fusca e levava em casa. E daí a galera começou a... E por isso que o nome do meu Fusca é Segundinho, porque o meu Fusca, o que eu troquei pelo iPhone, chamava Filó. Porque eu tenho a filosofia, então eu tinha o Filó e a Sofia, a filosofia. Até que termina a faculdade e a galera começa, tu tem que fazer uma viagem formatura, tu tem que fazer... E daí eu decido que eu ia cruzar um lugar que chama a maior praia do mundo, de Fusca. Que é uma viagem de... 300 quilômetros? 260. 260. Só que não passa Fusca, só passa carro 4x4. E eu decidi que eu ia de Fusca. Eu levei quatro dias para fazer a viagem. Você ia no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul. Ela é um trajeto de praia de 260 quilômetros, onde tu anda sempre pela beira da praia. Não tem um lugar para sair dela. Quando tu entra, tu tem que terminar. Porque tu não tem fuga. Se quebrar no meio do caminho... Se quebrar no meio do caminho, tu tá ferrado. Se der um vento e o mar subir, tu tem que subir numa dona e tu não tem como sair, porque o carro não é 4x4. E a gente fez essa viagem. A viagem termina na fronteira com o Uruguai. Quando cheguei na fronteira, me deu uma vontade de cruzar, só que eu tinha que voltar para casa. E ali eu decidi que eu ia fazer uma viagem pela América. Daí eu voltei para casa, fiz um Facebook para o Fusca e eu estava escolhendo um nome para o Facebook. Eu ia botar viagens com o Filó, qualquer coisa assim. E daí um amigo meu me telefona. O que ele está fazendo? Estou fazendo um Facebook para o meu Fusca. Ele disse, o que tu vai fazer com esse Fusca? Eu disse, eu vou fazer uma viagem pela América. Aí ele disse assim, então tu vai fazer uma expedição Fusca América? Pai, daí o nome. Aí eu mudei o nome de expedição Fusca América. Na realidade era Fuca América. Porque no Rio Grande do Sul a gente não chama de Fusca, a gente chama de Fuca. Só que daí a viagem começou a crescer e um dia eu fui no Rio e falei, ah, o meu nome é Fuca América. Ele perguntou, o que é Fuca? Eu digo, o Fuca é o carro? Ele, ah, isso não é Fuca, isso é Fusca. Eu digo, ah, se eu quiser crescer, se eu quiser viajar mais, eu vou ter que trocar. Daí eu troquei o nome para Fusca América e aí nunca mais parei. Esse cara que está vindo aqui, que mora em Brusque, foi o primeiro cara que viajou comigo. Eu estou na casa dele, meu super-teiro na casa dele. Primeiro copiloto. Eu fui para Antártida também, fui para muitos lugares. Na Antártida e Fusca? Na Antártida não chegou. Eu fui até Pontarenas, eu fui até Pontarenas de Fusca. Em Pontarenas eu peguei um avião da FAB, que era um projeto que chamava Expedição Fusca América na Antártida. E lá eu peguei um avião da FAB e fui para Antártida. Lá eu abri a bandeira da Expedição, assistiamos a bandeira da Expedição Fusca América na Antártida. E depois voltamos de navio até Pontarenas, onde eu peguei o Fusca e voltei até o Brasil de Fusca. O importante é viajar. O importante é viajar. O importante é viajar. E mostrando que... O que você faz? Né? Se você fez filosofia e não ficou rico e sai andando de Fusca para o mundo inteiro. Cara, eu geralmente emagreço de 10 a 15 quilos numa viagem, porque tu tem que viajar com os recursos que tu tem, com o mínimo possível. Mas aí tu tem que te organizar, tem que fazer um projeto. Nos primeiros viagens que eu fiz, era tudo do meu dinheiro. Uma vez eu perguntei para o Amir Klink como é que ele fazia para viajar, como é que ele arrumava dinheiro para viajar. E o Amir Klink me disse, eu tive que cruzar o oceano Atlântico remando um barco para acreditarem que valia a pena investir em mim. Foi a mesma coisa que eu fiz. Eu juntava dinheiro, fazia uma viagem, voltava, juntava dinheiro, fazia outro. Daqui um pouco as pessoas começaram a dizer, cara, vale a pena investir nesse cara. Acho que sim o patrocínio. No começo, quando eu fui para a Rússia, eu fui com patrocínio. Ninguém bota um carro num navio para cruzar o oceano com o dinheiro do próprio bolso. É inviável. Mas tu tem que ter a coragem de viajar com o teu dinheiro e dizer, vale a pena investir em mim. Sabe? Porque eu sou de verdade. O Jesse era um cara de verdade. E aí que está a grande história do Jesse. Tu não pode ficar agradando o seguidor, tu tem que ser verdadeiro. Mas tem que acreditar. E o seguinte, cara, tu vai ouvir muito mais não do que sim. O primeiro patrocínio que nós tivemos foi um cara da Ford que ficou com pena de nós e nos deu uma troca de óleo e eu acho que deu uns 50 reais para a gasolina. Aí eu digo, tá, mas tu é da Volkswagen. Não, não, mas vocês são loucos. Eu vou dar dinheiro. Deu um dinheiro para a gasolina e mandou fazer uma revisão na oficina. Foi o primeiro patrocínio que tivemos. Ah, que que dá hora.